E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar ofertas AliExpress Ofertas estão rolando aqui no site AliExpress Há vários links com ofertas e cupons de desconto Pra vocês poderem aproveitar E se você quer acessar o passo a passo Pra utilizar cupom de desconto Como você pode fazer compra utilizando cupom de desconto Aqui no site AliExpress Tem um vídeo que vai estar aparecendo aí no card Com o passo a passo detalhado Pra você fazer compra no site AliExpress Utilizando o cupom de desconto Mas se você não sabe como utilizar o cupom de desconto Não sabe como fazer compras aqui no site Nunca fez e quer aproveitar de várias promoções Vai ter aí o vídeo de cupom de desconto Pra poderem aproveitar Nesse vídeo aqui eu vou focar mais nas ofertas Que estão rolando no site Porque alguns produtos estão por menos da metade do preço Aqui no site AliExpress Eu vou estar falando dessas ofertas pra vocês Aqui na própria página inicial Vocês já podem acompanhar várias ofertas Tem as melhores avaliadas, as do Brasil As que você vai amar E várias das promoções Lembre-se que aqui no site AliExpress AliExpress também tem produtos com estoques no Brasil Então produtos que chegam super rápido Por já estarem no Brasil São muitos produtos mesmo Então pra não perder tempo Já vou estar começando Para as ofertas e promoções aqui do site E a primeira página que eu quero mostrar pra vocês São as ofertas de entrega express De vendedores brasileiros São os vendedores brasileiros Que vendem produtos pelo site da AliExpress Então é com o preço de AliExpress Um preço mais barato Porém é de vendedores aqui do Brasil Eu vou estar falando várias promoções E o link pra qualquer uma dessas promoções E cupom desconto que eu mostrar no vídeo Vai estar na descrição do vídeo O link com o cupom Ou o link com qual a promoção que ele é Lembre-se que se você clicar no link E a página não carregar É só você atualizar a página Que aí vai estar carregando Às vezes dá esse problema Mas é muito fácil de estar arrumando E se aparecer a página em inglês Ou em outro idioma Falando que é de outro país É só você vir aqui nessa barra E colocar em enviar para o Brasil Escolher a sua cidade E tá clicando aqui em idioma Que vai estar atualizando para reais E também para português Tá dando essa dica Porque algumas pessoas se perdem nessa hora Ou abre o link e não carrega Mas é só atualizar a página E tá mudando para o Brasil Conferiu se tá no Brasil Atualizou a página Vem aqui pra primeira página de oferta São as ofertas de vendedores brasileiros Tem muita coisa mesmo Com 46%, 58%, 15%, 63% Nesse conjunto aqui É muita coisa na promoção Para vocês estarem aproveitando Aqui no site da AliExpress Com a entrega expressa Então se quer aproveitar muito O primeiro link de ofertas Vai estar aí na descrição do vídeo Para vocês aproveitarem As ofertas de vendedores locais Então entrega expressa Frete grátis Atendimento exclusivo E as suas compras Fora da taxa de importação Então fica aí essa dica pra vocês Link pra esses produtos De vendedores nacionais Com cupom de desconto Na descrição do vídeo Vou continuar aqui Pra não perder tempo Então pra próxima página de desconto Que é essa página aqui Das super ofertas Que são produtos incríveis Por preços imbatíveis São várias ofertas Que estão se atualizando De dia em dia E de hora em hora Também as maiores ofertas São atualizadas E é muito desconto mesmo Nesse anel Por exemplo Com 96% Essa fita com 80% Esse óculos 72% 35% aqui nessa chave inteligente Muita coisa mesmo Tem pendrive Sapato Acessórios Relógio Fone sem fio Luvas Óculos É muita coisa mesmo Com muito desconto E promoção Pra vocês aproveitarem Aqui no site Da AliExpress O link pra essa página Com muitas ofertas Tecnologia Beleza Moda Tudo está com muita promoção No link da descrição do vídeo Pode ir que é bastante coisa mesmo Então pode correr muito Pra poder aproveitar Vou continuar aqui então Para as próximas ofertas Mais ou menos Quero apresentar nosso grupo Telegram Que vai estar aqui Na descrição do vídeo A gente fala Cupom de desconto Promoção Formas de ganhar E de economizar dinheiro Várias vezes ao dia É atualizado Vários cupons de desconto E promoções Em diversos sites E aplicativos Na internet Se você quer economizar Muito em diversos sites E aplicativos Entre no grupo Do Telegram Que vai estar aqui Na descrição do vídeo E se você não tem 48% 61% 62% São muitos produtos Na promoção Pode estar comprando Por categoria Aqui Se você quer Cozinha Saúde Imóveis Ferramentas Reforma e Construção E várias outras categorias Aqui Descendo você pode ver As novas marcas As marcas tops As marcas mais vendidas Aqui do site E produtos Para o seu usuário Se você já estiver Logado Vai estar aparecendo Produtos exclusivos Para vocês Aqui do site AliExpress Eu não estou Logando em nenhuma conta Então aparecem Produtos mais genéricos Mas se você estiver Na sua conta Vai estar aparecendo Produtos Para o seu usuário Produtos para o seu perfil Com muita promoção Então é bastante coisa mesmo O link para acessar Essas promoções Vai estar na descrição Do vídeo Assim como todas as outras páginas Link na descrição Do vídeo Vamos continuar então Para a próxima página Que é Mais forma de se divertir Porque é Produtos de tecnologia Com brinde Então você compra o produto E você ganha um brinde Você pode estar vendo Blocos de montar Com 50% de desconto Notebook 40% O Nexo Celulares Computadores Tudo com muita promoção São vários produtos então Tem esse monitor 2K Saindo com 41% de desconto Se você clicar Vai estar aparecendo a página 2.513 por 1.482 1.000 reais de desconto É só vir aqui No site do AliExpress E como que funciona A questão do brinde Por exemplo Este computador aqui Você compra o computador Que está saindo por 1.549 De 3.000 reais Sendo por 1.500 E você acaba ganhando Esse mouse também Por 40 reais Então é bem legal Que você ganha brindes Nesse canal aqui Você pode estar visitando Lojas específicas E estar aproveitando muito Várias promoções Tem celular com desconto Se você quer importar celular Aqui no site do AliExpress Essa é a melhor página Para você estar fazendo isso Então beleza Vamos continuar aqui Nosso vídeo de ofertas AliExpress Mas antes de continuar Quero para vocês Se inscreverem no canal Ativar o seu like Nesse vídeo Para quem não sabe O canal fala Com o ponto de promoção Forma de ganhar E de economizar dinheiro Se você gosta Se você come na internet Quer aprender um pouco mais Sobre isso Se inscreve aqui no canal Para não perder nada Vamos continuar então Para dia da marca São várias marcas incríveis Com até 60% de desconto E vários cupons de desconto Tem 5 reais 11 reais 15 reais de desconto 4 reais de desconto Aqui também Tem cupom Para produtos específicos Para marcas específicas Aqui essa marca Para categoria de áudio Então tem os mais vendidos De microfone Fone de ouvido E muitas promoções Com muito cupom de desconto E até 60% de desconto Link para essa oferta Com muitos cupons E desconto dos produtos Na descrição do vídeo Vamos continuar então Para a próxima página Que é para novos usuários Se você é um novo usuário Aqui no site da AliExpress Pode estar aproveitando Promoções de até 70% E também cupom de desconto Exclusivos Como por exemplo Esse de 15 reais Desconto em compras Acima de 20 reais É muita promoção mesmo Muitos produtos Para estar aproveitando Então se você é novo usuário Link na descrição do vídeo Para aproveitar de cupons Para novos usuários Aqui do site da AliExpress Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal E te comentar aí De quais lojas o aplicativo Se vocês querem vídeo De cupom de desconto E aí E aí A CIDADE NO BRASIL